A gente simplesmente não fez o suficiente em campo e acabamos sendo rebaixados. A declaração do goleirão Guerra deixou muita polêmica no ar e muitas suspeitas de que ele não permanecerá no Bocum ou no Bochum, como queira dizer, na próxima temporada. O time caiu aí para a Bundesliga, para a Série B e a gente lutou, né? Fizemos nossa parte e fomos eleitos o craque do jogo na última partida contra o poderoso Bayern, mas o time não rendeu e entregaram uma paçoca contra o Augsburg no 1x0, essa aí que foi dolorida. Olha só que ele está de uniforme novo, aparentemente mudaram as cores aí do Bocum, do Bochum ou do sei lá o que e misturaram com outro uniforme, será que é um novo estilo? A evolução está em 7x3, mas a expectativa é de evoluir mais caso a gente consiga jogar e buscar títulos que vai incentivar o nosso goleiro. O histórico da carreira aí pelo Botafogo de Ribeirão Preto, 34 partidas e pelo Bochum, Bocum, 14. Nova temporada e janela aberta. Vamos manter a número 23, vocês curtiram bastante e ela pode ser sim a nossa nova numeração para os próximos clubes. Em relação ao treinamento, acabamos de adquirir a habilidade especial mais uma, arremesso longo de goleiro. E agora é de todas que estão sobrando, vamos treinar o chute de longe, porque o nosso sonho é se tornar um cobrador de faltas e já temos algumas habilidades especiais focadas para isso. Precisamos aí só de 100 dias. Estamos aí para fazer a estreia na Pocal, vamos encarar o time do Schalke 04. Caso a gente passe, enfrentaremos aí o Borussia Dortmund, mas vamos ficar ligado aí no Mercadão da Bola. De repente pode surgir uma oferta ali para a gente ficar pensativo, né? Que jogar a segunda divisão, ainda mais com o uniforme que está meio bugado, pode ser que dá BO aqui na série. Agora o anúncio do Bola de Ouro, Lionel Messi leva mais uma vez o prêmio. Em segundo ficou o Hans Van Aken, em terceiro o brasileiro Malcom do Zenit. Bora dar início a essa temporada e continuamos ali monitorando o mercado da bola. Dá uma ligada que o nosso time vai encarar o Schalke 04 na estreia da Pocal, é jogo de vida ou morte, perder ou voltar para casa e já é. Ah, molecada, já vai arregaçando esse dedão no like e se inscreve aqui embaixo se você é novo. Ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram o Geração Gamer 2, está bombando, cara. Tem série de FIFA Mobile, tem DLS23 que está insanamente aterrorizante na Copa do Mundo, velho. A gente está buscando o Hexa por lá. Agora vamos fazer a nossa estreia aqui na Pocal, os uniformes foram corrigidos, está tudo certinho aí para o nosso time. E dá uma conferida também na 1xbet se você for maior de 18 anos e dá essa moral aqui para o canal utilizando o nosso cupom. Fechou? Aí já tem o primeiro chute, maluco ali já virou batendo, mas bateu com a perna errada, né? Chute saiu torto. Mais uma tabela, o Schalke bate, ela para o gol com desvio. Eu tentei na bola, mas parece que deu uma bugada de leve e a gente não chegou. Ó, para vocês terem uma ideia de como é complicado ser goleiro, mano, é muito desafiador e de certa forma deixa o jogo muito maneiro. A bola veio ali do nada, achei que estava tranquilo, quase que a gente dá rebote. Na verdade até demos, só que a sorte era um zagueiro do nosso time. Pelo sorteio a gente está jogando fora de casa, mas seguramos o Schalke aí na primeira etapa e o nosso ataque não funcionou. É, as condições agora estão mais difíceis ainda, já que a gente não tem o orçamento da Bundesliga, só da Série B, o reforço de time não terá. A gente vai jogar com o que temos e alguns jogadores inclusive foram embora. E o Garra pode ser mais um nessa lista. Enfiada de bola, chegou no perigo, vai para a linha de fundo, cruzamento, tira a defesa. Vamos lá, rifa para o meio sem brincadeira. Tem domínio ali, tem marcação, rifando também, tirando mais uma. E o Schalke não dá sossego, né? Os caras estão igual carrapato. Mais um giro, mais uma batida. Dá com o desvio ali, quase complica a nossa vida. Ainda bem que ela deu uma boa amortecida. Vamos lá, Garra. Sai na tranquilidade com o nosso Latera. Tranquilinho, né pai? Não. A gente bateu com a perna direita, mano. A perna direita do Garra, ela é cega. E o Schalke está ali, chegou na linha de fundo, voltou. Jogada, cruzamento, tiramos. Vamos time, respira, velho. Galera que é fã do nosso camisa 35. Ele é ovacionado depois de alguns vídeos ali. Olha aí. Para variar, ele perdeu esse gol. Mas agora a gente tem que aplaudir que ele conseguiu finalmente dar um bom chute. Não foi para fora e tinha endereço essa bola. Está acabando o jogo. Cruzamento ali. Bate, rebate danado. Pede essa. Vamos lá, Garra. Bate para frente. Oi. Pegaram o paredão ali, hein? Quase, quase uma lesão. Ele saiu meio mancando perigo aí para o nosso paredão. A gente foi sangue gelado para dominar. Na hora de chutar, o atacante não quis nem saber, né? E tem o Schalke chegando de novo. Defesa afasta. Vai, rifa para frente. Sem brincar, mano. Bate ela de qualquer maneira. Vai sobrando com o nosso time. Vai ter último ataque. Cara, o nosso centroavante ia sair na cara do gol. É verdade que era o camisa 35. Mas ele ia sair sozinho. E o juiz termina a partida com a bola no ataque. Ah, está de sacanagem, velho. Já roubaram. Já roubaram o nosso time. Bora para a primeira prorrogação da carreira do paredão Garra. Bola na área. Afasta a defesa de qualquer maneira. Ainda voltando e respirando. A gente jogou bem o finalzinho do jogo normal. Agora vamos ver na prorroga. Já estamos no fim da prorrogação. O nosso time está pressionando. Está metendo bola ali para frente para tentar um golzinho. 110 minutos. Vamos até o 120. Bola recuada ali. Vamos pedir ela para a gente acionar alguém no ataque. Vai lá, Garra. Meteu essa para brincarem ali na área. Difícil de dominar o camisa 35. Mas o time vai batalhando. Vai brigando. 113 minutos. Finalzinho de partida. A pressão é nossa. Pede mais uma para o Garra aqui. Ele já está jogando de líbero nesse time. Mandou mais uma para a bagunça. Aí o camisa 35. Sabe o que ele faz? Além dele não fazer nada normalmente. Ele fica na banheira. Uma bola que a gente poderia segurar ali no ataque. Várias mexidas ali no Bocum ou Bocum. E caras, faltam 4 minutos. Os mesmos que faltavam para Brasil e Croácia na Copa de 2022. Mas graças a Deus a gente não tem o Fred no time. Então não entregamos a paçoca para o contra-ataque deles. Mas tem jogada fluindo. E está venenosa. Aí. Segura. Falta juizão. Ele deu vantagem. Vai todo mundo para o ataque. Não vai ter acréscimo. Não tem acréscimo. Vai, vai, vai time. O Garra também está chegando ali. Mas senhoras e senhores. Vamos para a primeira disputa de pênaltis da carreira do nosso paredão. Vamos ver se vai dar bom ou não. Ele tem a habilidade de batedor de pênaltis e pegador. Será que a gente bate também? Orgulhoso do time, né? O investimento para essa temporada está bem menor. Perdemos alguns craques, entre aspas. E finalizamos 3 contra 4 com o Schalke mandando a partida. E olha que sacanagem, mano. O Garra é o último a cobrar. Aí eles estão de sacanagem, né? A gente está treinando habilidade. Estamos bem próximos ali no overall. Vamos ver se na próxima a gente ganha essa chance. Mas agora, cruzem os dedos, torçam aí que o paredão... Vamos até esticar, mano. Dá uma esticadinha aqui nos dedos que o Garra vai defender essa. Camisa 21 é o primeiro na cobrança. Expectativa da primeira disputa de pênaltis. Essa vai ficar para a história. Vamos lá, Garra. Vamos lá, Garra. Pega, pega, pega. Vai, meu paredão. Mostra como é que faz. Agora vamos na torcida. Ih, camisa 35, mano. Aí eles estão tirando. É ele, é ele, é ele, mano. É ele. O terror da nossa passagem pelo clube alemão. Ele perde. Vamos lá, mano. Vamos pegar essa do Polter. Camisa 9. Hum, ai. Bateu com nojo, cara. Tiradinha ali para cima do Garra. Vamos na expectativa. Vamos lá, time. Empata esse jogo. Meu camisa 21. Boa. Bateu forte, né, mano? Chute forte na bochecha da rede. Indefensável. Vamos pegar aí do Larson. Jordan Larson. Ele olhou no canto esquerdo. A gente vai. Ai, mano. Eles bateram as três naquele canto, velho. As três. Vamos lá com o nosso camisa 15. É para balançar a rede. É para botar lá dentro. Cara, passou, hein, mano? Passou, mas foi por pouco. Eles bateram três lá. Eu vou ter que ser obrigado a pular de novo naquele canto, né, mano? Pelo amor de Deus. Olha que tiração. Olha que tiração. Bateram as três, mano. Agora a quarta. Bateram no outro. E ainda pegou no travessão. Não tinha como defender. Vai, meu 26. Vai, meu 26. Ah, mano. Ele deslocou o goleiro, mas ela explode no travessão. E agora a situação é a seguinte. Se fizer, já era. Se o Schalke fizer, a gente está eliminado aí da Pocal. Ah, brincadeira, mano. Ele olhou no canto direito, hein? Olhou no canto direito. Garra, garra, garra. Ele agarra duas. Ele pega duas. Sensacional o paredão. Estamos nas mãos, aliás, nos pés do nosso cobrador agora. O garra nem quer olhar, mano. Ele está de costas para a jogada. Vai, Hoffman. Vai, Hoffman. Vai, Hoffman. Tamo, 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 tamo no páreo. Não fomos eliminados. Agora alternadas de mata-mata. O paredão está pegando uma de um lado, outra do outro. Vamos ver qual é que vai ser essa. Pegamos de novo. De novo. Três defesas na primeira disputa de pênaltis da carreira. E agora vem o Soler para bater de perna à direita. Acabou, papai. Vira, virou. Vira, virou. Esse cara aí, ó. De olho. De olho nesse cara. De olho nesse cara. O paredão do Bolchum. Eliminou o Schalke 04. Pegamos três e o time reconstrói aí a vida. Essa temporada. Haha, mano. Na segunda divisão pode não ser das piores. E era a primeira fase onde justamente só estavam os piores times da última temporada. E o Augsburg eliminou o Werder Bremen. Surpreendente, né? Mas deram sorte aí no sorteio. Jogaram em casa. E agora vamos encarar o Borussia Dortmund. E como estávamos aí na pré-temporada, a gente já adquire a habilidade de chute longe. Vamos seguir treinando mais alguma ali especial para um dia ser cobrador. Faltas e pênaltis. Finalização acrobática? Acho que não, né? Chute com o peito do pé. Precisão à distância. Precisão à distância. Uma medição da precisão do jogador ao chute de longe. É adequado para cobradores de falta. É, mais uma vez a gente joga fora de casa no estádio do Borussão da Massa. Que tem Marco Reus como capitão e o pensador desse time. Vamos tentar surpreender. Eu sei que a zebra pode ser gigante. E a gente vai tentar transformá-la em realidade. Mais uma chegada. O Reina tocou para o Haller. Haller, o Haller, o Hiller, o Haller. Mas teve desvio. E aí o Rafael Guerreiro vai para a cobrança. Vai bater de canhotinha, hein? Provavelmente uma cobrança aberta. E é isso mesmo, ó. Bola aberta ali. Tiramos. Tranquilo. Olha a bola. Olha a batida. Em dois tempos a gente segura. Estamos no aguardo de uma proposta para o paredão. Até agora nada. Não tivemos na primeira janela. E vamos ver nessa segunda. Marco Reus domina aí. É onde mora o perigo. É o craque do time. Girou, limpou, tocou. Vai para bater. Defendeu. Defendeu, defendeu, defendeu. Defesaça do Garrão da Massa. Ele não. Ele não dá mole. Ele agarra. Quando não dá, ele espalma. Rafael Guerreiro meteu o louco ali no segundo pau. Tirou o nosso capitão. Aí o Danilo. Toca para o Bellingham. É mais um craque de bola. Tem espaço? Não. Fechamos. Já tampou ali. Já poluiu a frente do time do Borussia. Marco Reus dominando de novo. Não pode dar espaço para esse cara, mano. O camisa 11 é o craque do time. Já limpou mais uma. Olha a bola que ele mete ali. Passa por todo mundo. Vamos respirando que o primeiro tempo a gente segurou a pressão. O nosso time está conseguindo, hein. Está tentando. E olha o primeiro ataque. Pode ser agora a maior zebra da Pocal. Ele perdeu. Temos cobrança de falta. Temos bola na rede. Bola lá dentro. O Bolchum. O Bocum. O time de azul. Faz uma zero no de amarelo. Olha o clima está quente. O Danilo já perdeu a cabeça. Deu um sarrapo no nosso atacante. E tomou cartão amarelo. Aí mais uma jogada. Corre para a linha de fundo. O meu camisa 35. Pelo menos está jogando ali para ajudar na defesa, né. Já que no ataque ele é um peso morto. O time do Borussia segue pressionando. Não consegue achar. A gente meteu uma retranca assombrosa. Apesar da seta estar ali para frente. Não sei o motivo do nosso treinador. Mas o Borussia, olha. Eles estão com os zagueiros também na frente. E aí está tranquilo com o Garra. Vamos, vamos. Sai tranquilo. Pede. Tem marcação. Vamos gastando tempo aqui. Pode vir, pai. Sai errado. Muito forte. Esse resultado está surpreendente, mano. Está sendo heróico e histórico para o nosso time. Bola no primeiro. Pau. Passou de todo mundo. Ave Maria. Cheia de graça. E tem mais Borussia. Aí o Torgan. Meteu essa. O louco está ali. Todo mundo fechando. Danilo pressionando. O nosso time sai jogando com sangue gelado. E qualidade pura. Segura lá no ataque, pai. Só segurar que a gente está fazendo história. Vamos passando para mais uma fase da Pokal. Aí o Garra já chega mais perto. Vem aqui, vem, moleque. Olha a batida. Meteu o louco ali. Hum, vai sobrar. É nossa. É nossa tranquila. Só recua essa para o Garra. Vamos correr o máximo aqui, ó. Para gastar o máximo de tempo possível. Marcação já está pressionando. Garra bate. É lá para frente. Vamos lá. São três de acréscimo. Olha o que faz o nosso lateral. O cara não consegue dominar uma bola que até minha atriz-avó conseguiria dominar com a bengala dela. Mas vem aí mais um ataque do Borussia. Um minutinho de acréscimo faltando. Bola na bagunça. Vai sobrando. Batida para fora. Vencemos. Histórico, eu diria para vocês. Terceira fase aqui. Vamos nós para encarar o Colônia que eliminou o Frankfurt em um jogo que deve ter ido para os pênaltis, né? Ficou 3x3. Olha que a gente tem chance de título. Mano, e temos chance sim, ó. Porque a gente está jogando Apocal, mas estamos também na Bundesliga. Acontece que o patch aqui não disponibilizou, não sei o motivo, não apareceu a Bundesliga segundo a divisão. A gente permaneceu na primeira e o time está lá com os jogos simulados lá em último com apenas um ponto. Vamos fazer o seguinte, né? Não tem graça a gente jogar a Bundesliga de novo se a gente foi rebaixado. Temos que ser sinceros e tentar levar a realidade. Vamos jogar Apocal até onde a gente conseguir ir, quem sabe chegar bem longe e depois a gente aceita uma proposta de empréstimo. Porque sim, é oficial. O Bocum, o Bocum vai nos emprestar ao final da Apocal e com certeza no próximo episódio a gente já vai ter o nosso novo time. Vamos ficando por aqui porque essa série, mano, ela só está começando. Aguenta coração que em breve a gente vai achar um time onde vamos jogar várias temporadas. Está acontecendo algumas coisas que início de carreira de muitos jogadores, isso é normal. Ficar oscilando e pulando de time para time até se adequar e buscar os títulos que é o nosso grande objetivo. Até a próxima! Vamos em busca da Apocal, hein?